O Setembro Amarelo, como a gente já sabe, é uma campanha de prevenção ao suicídio e a valorização da vida. Hoje nós estamos realizando aqui na escola, conforme é da tradição da escola, um momento reflexão, onde nós trazemos assuntos inerantes à própria comunidade escolar e falar da vida, falar de adolescência, falar de juventude e também falar das nossas escolhas. Desde o momento que eles chegaram na escola, na segunda-feira, nós falamos com eles sobre o poder da mente positiva, que é uma das características que nos ajuda a ter um pensamento mais resiliente, mais forte. Durante a semana a gente foi passando nas salas e conversando no pátio também com eles, e hoje nós estamos falando sobre o reconhecimento dos pensamentos e das emoções. O quanto o pensamento influencia naquilo que eu sinto. Então, se eu não tenho esse hábito de avaliar os meus pensamentos e poder reinventar, ressignificar, ou até mesmo entender que eu preciso de uma ajuda, isso pode me levar a uma situação doentil, doença mental, saúde emocional precária. Então, a atividade de hoje é justamente essa, para que eles possam identificar os seus pensamentos e as suas emoções e o que fazer com isso. E é extremamente importante esses assuntos para os alunos aqui da escola agrícola, tendo em vista que é uma escola interna. Exatamente. Muitas pessoas ainda pensam que o tema prevenção ao suicídio é um tabu. Mas eu entendo que nós precisamos falar daquilo que é tocante à vida do ser humano. Então, na juventude e na adolescência, eles passam por um período de muita pressão. Pressão física, pressão social, pressão psicológica, mudanças hormonais, e que muitas vezes acaba se sentindo solitários e sozinhos, perdidos, sem saber o que fazer. A maioria deles tem medo do futuro. Então, estar aqui com eles no dia a dia nos permite acompanhar comportamento, mudança de humor, situações de conflito, onde a gente pode trazer junto, conversar e explicar que tudo na vida existe uma solução, e que eles podem. Por mais que estão passando por momentos difíceis, mas a gente pode orientar que é uma fase, é um tempo, e que dependendo da maneira como eles reagem a isso ou pedem ajuda, é uma fase transitória. Não deixa de ser uma preparação para um futuro próximo. É o que a gente mais deseja para eles, e quando a gente escolhe estar numa escola, é nisso que a gente pensa, e nós falamos toda quinta-feira para eles, que nós estamos aqui como um suporte, porque daqui a uns dias eles não vão mais precisar da gente como educadores. Eles mesmos vão poder aplicar tudo aquilo que aprenderam com a gente na própria vida. Então, eles têm um futuro bem aí, e nós estamos comprometidos com a minimização, se não a erradicação do problema da saúde mental, da saúde física. Então, assim, a gente quer ver eles não só profissionais, mas a gente quer ver realizados as suas questões pessoais e sociais também. Eu acredito que é muito mais importante do que ter uma profissão. Ter uma profissão é importante, só que se sai com uma profissão onde você é infeliz, onde você não tem uma habilidade socioemocional, a vida pode se tornar muito frustrante.